Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso fechamento de ar. O meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. EWZ, pessoal. O EWZ hoje sobe 2,25, aquela história. Está forte, segue indo, para cima 31,80. Quem está dentro, stop na mínima do dia anterior e vai levando. O SP500 também muito forte, saiu a inflação dos Estados Unidos, veio abaixo da expectativa, a expectativa era 8,7 e 8,5. Isso animou bem o mercado. Para cima, mira 4,262 e vence a média de 200. O volume me incomoda um pouco? Incomoda. Ficou estranho essa barra gigante? Ficou. Principalmente porque o mercado passou o dia inteiro de lado. Parece que o mercado subiu reto, mas não. Essa barra inteira foi na hora do payroll, na hora do CPI. O DX caiu 1%, vem testar o fundo anterior, lembra que era essa a nossa expectativa. E agora o mercado está testando o movimento do fundo anterior e a média de 72. Para baixo dessa 72, onda 3 declarada, 102,68 é o endereço. O petróleo chegou a cair mais de 2%, mas deu uma retornada. Para cima, segue mirando as médias e a LTB e por baixo, se perder 93,30, mira lá no 89 dólares. O ouro está na 72, uma correção a partir daqui seria completamente normal. Para cima, mira a média de 200 como resistência. Falando do nosso mercado, o IBOV sobe 1,46, segue muito forte, muito forte mesmo. Já são mais de 15 mil pontos em linha reta. E para cima está mirando 111.522. Quem está dentro, stop na mínima do dia anterior e vai levando. O DI hoje chegou a furar a mínima de ontem, mas voltou firme. Ficar de olho nesses 60 minutos ali, que o mercado parou no 111 do espelhamento. Fundo, topo. Se romper essa máxima de hoje e amanhã, daria espaço para ir buscar 72 nos 60 minutos. O IFNIC sobe 1,70, para cima está mirando 10,790 e está muito forte. Materiais básicos para cima mirando 5,263. Small Cap acelerou, acionou 9,2 de compra no diário. Para cima foi na 200, para cima tem ainda 111 e sem sinal de cansaço. O dólar futuro cumpriu o objetivo no 506, entrou reação por ali. Veja que o mercado no fechamento respeita a região de 0,618 da pernada de alta anterior. E o alvo de FIB de 506. Então acredito que nós teremos um repique a partir deste ponto que o mercado se encontra. E aí a gente olha para onde? Para o rompimento dessa LTB nos 60 minutos, abrindo espaço para uma correção do movimento de queda. O índice futuro sobe 1,30, para cima 111,580, não parece demonstrar cansaço, segue muito forte. Falando agora das Blue Chips, Ambev. Ambev sobe 2,85, está na média de 400. Para cima mira lá no 15,70, só que vamos ficar bem de olho se o mercado vai querer fazer uma pegadinha do malandro aqui e rolar uma onda 3 para baixo. Ficar de olho amanhã nessa região do 15,27, se o mercado resolve parar aqui e começa a cair, dá toda a ideia de onda 3 para baixo. B3, SA3, de novo não passa da média de 200, tem o 9,3 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje, mas eu não compraria por conta da 400 por cima como resistência. Para baixo tem a média de 9 como suporte. Banco do Brasil segue imparável para cima 41,48, a minha orientação vai trabalhando com stop gain para quem está comprado abaixo da mínima do dia anterior e vai levando. O Bradesco, mesma ideia, bateu no 19,07 para cima, mira 19,50. Elet3 fez uma pegadinha do malandro, ontem nós dormimos vendidos nela, hoje o ativo abre em gap de alta, pega o nosso stop, não foi nada demais, 1,10 de stop, mas pegou o stop para ir no alvo. Fiquei chateado, mas faz parte, mercado é isso daí, o CPI acabou bagunçando bem o movimento nas ações na abertura. Por sinal, quer ter recomendação de day trade e swing trade, ter análises ao vivo durante o pregão de dezenas e dezenas de ativos, inclusive poder pedir análise dos ativos que você tem na sua carteira ou tem interesse de ter na sua carteira, então venha fazer parte do grupo fechado no alvo comigo, analista de investimento certificado e credenciado, ou seja, posso recomendar operações e as faço. E lá no grupo fechado tem recomendação de day trade, tem recomendação de swing trade, então, para você que quer participar, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, vem fazer parte desse time sensacional. Itaúsa, está na região de 9,5, uma correção aí seria completamente normal, aquele esquema, stop na mínima do dia anterior e boa. JBS, lembra ontem que eu falei que a minha orientação lá no grupo fechado era de quem estava vendido zerar no 29,20, porque tinha espaço para uma correção? Pois é, teve. Para cima, mira na 72, nos 60 minutos e na LTB. A Petrobras deixa ali um hangman, um enforcado no gráfico de 60 minutos, a média de 20 continua sendo o paredão. Por enquanto, aquela história, quem trabalhou com stop na mínima do dia anterior provavelmente estopou ao perder a mínima de ontem, ou ficou de olho no fechamento. Como não fechou abaixo daquele nível, se manteve na posição. Para cima tem essa região do 37, 37, 39, 39, vale lembrar que amanhã é o último dia para quem quer ter os dividendos poupudos aí da Petrobras. Só lembrar, pessoal, que dividendos saem do valor da ação, tá? Então, se a empresa vai pagar 6,70 de dividendos, na sexta-feira ela já vem ex-dividendo, com o valor de face ali de 31 e mais um pouco, né? Supondo que amanhã continue nessa faixa dos 37. Suzano não passou dos 111 de FIBA e continua na mesma. Para baixo tem as retrações de FIBA, por cima tem que vencer o topo de ontem para andar. A Vale brigou ali na parede alta do canal, fechou cravada em cima dela, nos 60 minutos está com cara jeito e focinho de onda 3 para baixo, né? Fundo, topo, fundo. Ficar de olho amanhã na primeira hora, segunda hora de pregão, como que o mercado se comporta. A WEG pegamos um belo day trade no ativo, o ativo subiu reto e tá indo, né, pessoal? Nenhuma novidade aqui, o alvo continua lá no 31 com 14 e segue o baile, né? Desde que confirmou o pivô, vem falando desse alvo em 31 com 14 e tá indo lá na plenitude. Fazendo os pedidos da galera ali do grupo, o Arezzo. O Arezzo aciona um 9.3 de compra no diário, para cima mira 89 com 73. O Mils 3, Mils 3 no diário, deixa um 9.2 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje, com o objetivo lá nos 9 e 35, só fica de olho no stop, tá? CVC B3 vem na região de 0.618 e na média de 20 no gráfico diário. Não esboçou reação compradora, então, por enquanto, vendedores seguem pressionando aí. Não abriria uma venda aí se não perder a mínima de ontem, né? Justamente por conta dessa região de 0.618 no gráfico diário, né? Ou seja, serve de suporte. Se perder a mínima de ontem, aí mira lá no fundo anterior na região dos 6 e 36. E se reagir nessa região dos 7 e 0.6, abre um espaço para ir buscar novamente o 8 com 24 lá na região de resistência. O Clayton pede a Energias Brasil, foi lá, bateu o 22 com 73, para cima mira 23 com 59 e segue muito forte. Positivo, papel bateu no 8 e 55. Vale lembrar que só existe 2% de chance do ativo fazer um pivô e ir reto no alvo de 423 de FIBO. O ativo sai de 6 reais direto para 8,5. Então, a probabilidade de entre a região de 8,5 e 8,85 haver um topo e o ativo buscar uma correção é muito grande. Então, vale ficar de olho nisso, tá? BR-SR6, o ativo sai muito forte, está na região de alvo de 10,83, para cima mira 11,11. Eu trabalharia com stop na mínima do dia anterior, nela, na positivo também. A Marfrig, compradores hoje tentaram uma reação, vendedores não conseguiram confirmar o pivô de baixa. Por enquanto, eu não faria nada, para cima tem que romper essas 7,2 e a 200 nos 60 minutos, juntamente com a média de 29 no gráfico diário. Para baixo, você tem que perder a mínima de ontem para poder avançar no movimento descendente. O José pediu o BBAS3, já falei, o Thiago pediu o Viva3. Viva3, Vivaara, o papel ontem caiu forte, hoje volta, deixa o 9,4 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje. Eu não pegaria esse 3 por conta do stop, ficaria abaixo da mínima de ontem, ou seja, um stop muito, muito caro, tá? O Clayton pede a SIMH3, SIMPAR. SIMPAR segue forte, para cima mira 12,06, trabalharia com a mínima, com o stop aí na média de 9. Enquanto a média de 9 estiver subindo, vai levando e está tudo certo. SIMPAR está lá no alvo de 19,07, quando estava aqui embaixo eu falava, esse ativo mira na parte alta do canal. Se eu falar agora que está na parte alta do canal, caso não rompa essa parte alta do canal, ele vai mirar lá na parte baixa do canal. Será que isso é loucura? Acredito que não, né? Análise técnica servindo plenamente. Cumpriu o objetivo, depois de bater a parte alta do canal, veio na parte alta e um alvo de FIBA, então agora uma correção seria completamente normal. A Xenia pediu a Mills, já falei. CPL e E6, papel bateu no alvo de 7,32, voltou na média de 9, um pullback normal até o momento, deixa o 9,2 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje. O Humberto pediu IRBR3, o papel bateu na LTB do gráfico diário mais a média de 72, como eu falei, não me anima enquanto não romper essa região. Caso o ativo vença essa LTB, aí eu vou buscar uma entrada nos 60 minutos visando 2,66, 2,84 no gráfico diário. O Daniel pede a CSNA3, CSNA3 para cima segue mirando 16,46 e o ativo fez um pullback muito bonito na cabeça do pivô no 15,15, belo movimento sem sombra de dúvidas. Taesa, Taesa, bateu no alvo de 43,70, eu trabalharia com stop gain na compra, né, abaixo da mínima de hoje, se perder tem espaço para correção. CPL e E6, já falei, via varejo, via varejo, o papel segue mirando 3,20 lá e não tem muita dor de cabeça a respeito disso não. Para baixo o stop dos compratos se limita ali na região do 2,66, 2,65 que é a cabeça do pivô, que aí perderia a média de 7,2, média de 9 no gráfico diário abrindo espaço para uma correção. O Lucas pede a 3R Petróleo, o ativo está numa região de alvo, para cima tem a média de 72 na região de 36,17 como uma região de resistência, tá? Quem está dentro administra a posição. Prio 3 não consegue confirmar o pivô, ou seja, não rompe o 111 de Fibo, deixou o engolfo de baixo, para baixo mira nas médias como um ponto de suporte e se perder mira lá nas retrações de Fibo. O outro Felipe pediu azul, azul está lá no alvo de 14,72, trabalha com o stop da mínima de hoje, para cima segue mirando a 72 na região do 15,85, 16,55. E Dex P3, Dexos, bateu no alvo de 8,60, para cima daí mira lá no 9,68, mas está numa região de duplo alvo, média de 200 mais o alvo de Fibo de 6,18, então uma correção a partir daí seria completamente normal. Achou frenética as análises? Pensa isso o dia inteiro no grupo fechado, é daqui para mais, tá? Então, para você que quer ter análises nesse nível, direto, objetivo, com bastante clareza de informações, venha participar do grupo fechado no alvo, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, e vamos que vamos. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira que chega, um forte abraço a todos, que é com Deus, valeu!